Estou aqui com a Marcela Rica, que acabou de receber a notícia que passou para a final. Como é que você está se sentindo? A gente não está acreditando ainda, na verdade. A gente saiu super tranquilo de ter feito e já estava feliz. Ah, vamos para o BG, vamos para todo mundo. Quando falaram no sessão motineiro, a gente falou, o quê? Mas a gente está super feliz. Vamos dar um up na cena ainda para domingo, para ficar bem legal. E é isso, ainda estou concretizando. Foi a primeira vez que eu participei como atriz, eu só tinha dirigido antes. No primeiro Festu, até que o Johnny ganhou o melhor ator. E foi bem legal também dirigir. E agora estou fazendo como atriz pela primeira vez. Está muito legal, o festival cresceu muito. E a gente está super feliz de estar participando. Tomara que a gente ganhe os 15 mil e faça uma peça bem legal para ficar em cartaz. É isso aí, gente. Vai lá. Facebook.com.br é o teatro.